Arpa Opa e como és tu? Dia pa' sair de casa Tinha um policia a porta Fiz o carnaval no Zoom Eu que nem tinha dormi Cheinha de inspiração A fazerem as repinhas Mascarada à Covid Afinal fico em roupão Arpa, que estripe é tu, ar? Vens para a rua, não é? Quero saber de ninguém Esperaste um ano a andar mascarada E agora que é preciso, nem sequer máscara tens Ah repá, que estripe é tu ano Vens para a rua, não queres saber de ninguém Esperaste um ano a andar mascarado E agora que é preciso, nem sequer máscara tens Ah, mas que bem-peçado ainda não estás em casa Vai para casa repá Combinei quem é mal tinha Ir ao baile como é que estou Ia para sair de casa Tinha um polícia à porta, fiz o carnaval no zoo Eu que nem tinha dormi Cheinha de inspiração A fazerem as repinhas mascarada à covid Afinal fiquei roupa Ah repá, que estripe é tu ano Vens para a rua, não queres saber de ninguém Esperaste um ano a andar mascarado E agora que é preciso, nem sequer máscara tens Ah repá, que estripe é tu ano Vens para a rua, não queres saber de ninguém Esperaste um ano a andar mascarado E agora que é preciso, nem sequer máscara tens Ah repá, que estripe é tu ano Vens para a rua, não queres saber de ninguém Esperaste um ano a andar mascarado E agora que é preciso, nem sequer máscara tens Ah repá, que estripe é tu ano Vens para a rua, não queres saber de ninguém Esperaste um ano a andar mascarado E agora que é preciso, nem sequer máscara tens Arpa, como é que estripe é tu ano a andar mascarado Arpa, como é que estripe é tu ano a andar mascarado Como é que estripe é tu ano a andar mascarado Todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti, olha aí vai lá mirar Arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber, já na Valdes e Nacê Tens o blog do Carnaval